O Novo Tom naquela época ele já vendia show de 20 mil vermelho, na época que... E você ganhava quanto de cachê? Eu ganhava 100 reais por show. 100 reais? Sem conto, eu digo, rapaz, tô milhão. Tinha quanto na banda ali? Era pouca gente. Eu sei que a folha... É porque o queimando de rocha é pouca gente. Não, eu sei que a folha da banda dava 600 reais por show. 600? É mesmo? É, por show. Aí, foi passando Novo Tom, aí tem uma vez que a gente foi tocar no parque novamente com Novo Tom, aí tem aquela música João não bebe, não fome, não pode. Pagodarte. Foi, aí eu peguei, como a gente fazia os ensaios junto com pagodarte na época lá na estação de 10, aí eu peguei e falei, velho, vou botar esse ritmo com o bumbum, tum 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 tum, pode, 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 pode. Aí eu digo, rapaz, eu toquei no parque, quando toquei no parque, o dono da banda, né, que infelizmente já faleceu, ele me chamou depois e falou, rapaz, não toque mais esse... esse ritmo na minha banda não minha banda de arrocha eu falei não tem problema criei uma banda só para tocar esse ritmo aí veio foi toque novo falei o toque novo vai tocar isso aí como é que pode vai ser o mundo mesmo desenho do baixo vai eu digo rapaz isso é bom agora tá faltando o que eu falei vamos botar uma corinha foi foda e como é a música a música é o seguinte o simbal faz como como é o simbal da rocha eu digo um baixo só de criar o ritmo da música você isso aqui perigo e aí eu falei fui fiz período em pompom e o rincha do arrocha cara explodiu montei ela deixa ele falar montei montei isso aqui eu falei assim esse ri essa banda aqui vai ser um é o tchan um é o tchan do arrocha entendeu falei botei duas dançarina e os em vez de dois cantores não sabe que são toda a sua concepção também não era com os três meninos eu digo o rapaz isso vai funcionar aí eu ensaio a coreografia com eles vai ter introdução vamos lá o passinho é isso aqui tá né põe 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 fui lá montei montei o pirimipompom já ficava no osmose porque aquilo ali entra na mente do pessoal mesmo mesmo sem saber que tava fazendo reproduzindo o ritmo na boca